Olá, tudo bem com você? Eu sou o Fábio Costa. Seja bem-vindo a mais um Vale a Pena aqui do Observatório da TV. Peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, caso você não tiver feito isso ainda. E relembro que, se você quiser, também pode acompanhar todos os nossos conteúdos na sua plataforma de podcast preferida, né? Para aquele momento em que ver o vídeo te complica e tal, está lá o áudio à sua disposição. Na semana que vem, na terça-feira, dia 21, o BBB Big Brother Brasil, na sua edição já de número 20, vai estrear na tela da Globo e no Globoplay, no Pay Per View, para quem assina, enfim. E, por isso, nós resolvemos, nesta semana, tratar aqui no Vale a Pena do grande diretor, da grande figura que está por trás do BBB nas 20 edições do programa. Boninho. Ele é o responsável por este grande sucesso que o programa alcança na TV Globo desde 2002, não é? São 20 edições, mas não são 20 anos. Isso falaremos constantemente ao longo dessa cobertura do BBB, que já se inicia, portanto, né? E Boninho, como o próprio nome diz, né? Ele tem esse apelido, não é à toa. O pai dele é uma das figuras mais importantes da televisão brasileira de todos os tempos. Boninho. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, que por mais de 30 anos foi uma figura de comando, né? Da alta direção da TV Globo e ajudou, sem dúvida, a emissora a ser aquilo que ela é, né? Boninho é filho de Boni, se chama José Bonifácio Brasil de Oliveira e nasceu em 4 de novembro de 1961, né? Portanto, antes da TV Globo, que é de 1965, mas o pai dele já trabalhava com televisão e com publicidade a essa altura, nos anos 60, né? Ainda muito jovem, antes dos 20 anos de idade, Boninho, até pela própria convivência com o pai, com os amigos próximos, com todas aquelas figuras do meio artístico e executivo de televisão, acabou se relacionando com comunicação, desde muito cedo, né? Então, já em 1978, há o registro de que Boninho trabalhou na rádio Excélsior, que hoje não existe mais, né? Pelo menos não com esse nome. E, nos anos 80, ingressou na Rádio Globo, trabalhou na Rádio Globo durante alguns anos. E, a partir de 1984, iniciou mais decisivamente, vamos dizer assim, a sua carreira na televisão, dirigindo um programa musical na TV Globo chamado Clip Clip. Inicialmente, o Clip Clip ia ao ar aos domingos, no decorrer do tempo, mudou de dia e foi para os sábados, sempre à tarde, mais ou menos nessa faixa que hoje nós temos a reprise do Saia de Baixo, da Escolinha do Professor Raimundo, ou Só Toca Top, né? Ali, pela hora do almoço. E o Clip Clip consistia, claro, em apresentações de clips, né? De números musicais, especialmente internacionais. Não custa lembrar, nós estamos falando dos anos 80, quando não havia MTV no Brasil, não havia internet. Então, o contato do grande público com todas as novidades de música, de cinema, era diferente e mais demorado, né? Nós demorávamos a receber as grandes novidades do mercado. Não só aqui, mas pelo mundo todo, né? Então, os números musicais e os videoclipes, propriamente ditos, eram exibidos, alguns com exclusividade, né? Pelo Clip Clip, que era dirigido pelo Boninho. E os apresentadores desse programa, ao menos no seu período inicial, foram dois bonecos, né? O Mukirana Jones e o Edgar Ganta. Esses dois bonecos foram algumas das criações da dupla criadora do grupo Sem Modos, Sem como o número Sem, né? E não, de Sem de não haver, né? Luiz Ferré e Marco Dornelis, salvo engano meu, né? E depois eles teriam outra parceria muito importante com o Boninho, da qual já falaremos, né? O programa Clip Clip acabou em 87, já há uma época na qual o Boninho dirigia videoclipes, propriamente por conta dessa sua experiência, não só com o formato, com a linguagem, mas também com inovações de videoclipes e de apresentações, a exploração da música com o audiovisual, né? E aproveitou pelo contato que ele tinha com tudo que se fazia de mais recente pelo mundo, em termos de videoclipes. Ele, nos anos 80 para 90, dirigiu diversos videoclipes, especialmente de conjuntos de rock aqui no Brasil, né? Como Titãs, o cantor Lobão, Capital Inicial, o RPM, né? Especialmente expoentes do nosso rock daquela ocasião. Alguns desses clipes foram exibidos no Fantástico, né? Mas nem todos, alguns, Boninho foi diretor de videoclipes para os próprios artistas, não necessariamente feitos para exibição na TV Globo. Embora, relembramos uma vez mais, não havia MTV, que aqui no Brasil só se instalou em 1990, na parceria que foi feita com o Grupo Abril. Mas essa é uma história para um outro encontro nosso aqui no canal. Pois bem, no começo dos anos 90, Boninho foi um dos principais responsáveis pela criação e pelo estabelecimento de um canal pago de muito sucesso nesses aí quase 30 anos de operações. O Multishow da GloboSat, né? Boninho foi um dos idealizadores do formato, do propósito do canal, que, claro, se adaptou um pouco com o tempo, mas sempre teve como objetivo oferecer uma variada gama de opções de entretenimento, cinema, séries, programas de música, programas de entrevista, enfim, variedades de um modo geral para os assinantes dos canais GloboSat. E o Multishow, que está aí até hoje, é um 15 de sucesso. Podemos dizer assim, né? Em 1993, retomamos então com o Grupo Sem Modos, junto com Boninho, num dos grandes sucessos da década, não só no gênero de programas infantos-juvenis, mas de um modo geral, podemos dizer, não é? A minha geração, que nasceu nos anos 80, se lembra com carinho da TV Colosso, né? E bonecos como o Muquilana Jones e o Edgar Ganta, embora todos cachorros, não é? Eles foram os apresentadores e os animadores ali, os funcionários, todo o corpo de funcionários da TV Colosso, que era uma emissora de televisão comandada por cães, né? É um programa do qual eu me lembro com muito carinho e as pessoas que giram pela minha idade, seguramente também, se não todas na sua maioria, né? Boninho, embora ainda jovem, já tinha uma carreira estabelecida e de bastante sucesso na televisão, que prosseguiu com diversos programas, especialmente direcionados ao público infanto-juvenil, como os comandados por Angélica, né? Desde o seu ingresso na TV Globo, em 1996, Angel Mix, Caça Talentos, Bambuluá, Flora Encantada, a TV Globinho, Estrelas, o programa que ela apresentou por vários anos de entrevistas nas tardes de sábado, né? Ponto a Ponto, que era um game show das tardes de domingo, em 1996, mesma época da estreia do Angel Mix, né? E, de alguns anos pra cá, Boninho, então, se tornou uma figura ainda mais notória para o grande público por conta da sua atuação à frente de reality shows. Não só o Big Brother, que é o exemplo de maior sucesso, sem dúvida nenhuma, e que estreou em 2002, mas, já antes do Big Brother, ele foi diretor de No Limite, que estreou no ano 2000, e teve outras incursões que conviveram com o Big Brother nesses 18 anos, como Jogo Duro e Hipertensão. De alguns anos pra cá, ele ganhou um título diferente numa nova organização das atribuições dos diretores da emissora, e se tornou um dos diretores de Gênero de Variedades. E, nessa função, mesmo antes dela até, Boninho foi responsável, ou tornou-se responsável, por diversas atrações da TV Globo em dias e horários variados, como Encontro com Fátima Bernardes, Mais Você, Video Show, É de Casa, Só Toca Top, Um Humorístico das Noites de Domingo, que não deu muito certo, Tomara que Caia, né? Em 2015, salvo engano. Mas, no geral, a carreira de Boninho é bastante bem sucedida, né? Há um momento ou outro, como Tomara que Caia, justamente, mas nada que desabone o grande talento, a grande habilidade que ele tem para desenvolver programas que vão ao encontro do público, especialmente, como a gente pode ver, os reality shows, e programas, assim, que lidem com talentos, né? Habilidades das pessoas, seja no convívio com outras pessoas, ou seja, cantando e encantando, né? Boninho, hoje, agora recentemente completou, então, 58 anos, é um profissional que merece ser destacado, inclusive, por manter com a sua direção, por tanto tempo, um programa de tanto sucesso como ainda é o Big Brother, que vai chegar agora à sua vigésima edição, teve temporadas mais vistas e que repercutiram mais do que outras, mas, no geral, né? Se não fosse um sucesso, do ponto de vista da emissora, não estaríamos agora falando dele, completando 20 edições neste ano de 2020, né? Na próxima semana, nós estamos de volta com mais um Vale a Pena, com mais um expoente da história da nossa televisão, que já tenha falecido, ou que esteja ainda conosco, emprestando o seu talento diariamente para nós, um grande abraço a todos, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus